Música Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados Há 10 minutos do shopping Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica Rua interna pavimentada Rede de água individualizada por lote Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079 Construa sua felicidade aqui TVC Agora De segunda a sexta, 11 da manhã As notícias mais importantes da nossa cidade De maneira simples e direta E acompanhando pelas redes sociais Você ainda concorre a prêmios incríveis No quadro Show de Prêmios TVC Apoio, Oral Sim Sua referência em plantes dentários Verde flora e garden flora Floricultura e paisagismo DTC Agora Agricultor Aqui tem apoio para o seu agronegócio com o Plano Safra Com nosso atendimento próximo e especializado Você pode fazer mais e crescer com a gente Juntos vamos encontrar as melhores soluções para O custeio do ciclo produtivo das suas atividades agropecuárias Investir e inovar na sua capacidade de produção Ampliar suas atividades e reduzir custos Facilitar a conservação da sua produção Para comercializar nas melhores condições de mercado Aprimorar a industrialização dos seus produtos Adquirindo maquinário, infraestrutura, insumos e muito mais Os recursos já estão disponíveis para você aproveitar Conte conosco e faça mais com o Plano Safra Fale com o seu gerente Se crede, gente que coopera, cresce Começa agora pela Cultura FM e TVCHD RCN Negócios com André Milton Bom dia, esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM e pela TVCHD Hoje eu recebo o meu amigo Márcio Fayad Márcio que é médico veterinário de formação E ele e a família sempre atuaram na pecuária Mas o sangue árabe nunca deixou ele parte da família Longe do comércio, é isso mesmo? Bom dia Márcio Faz, 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 faz Faz, faz, faz Área da pecuária Mas sempre tive um viés mais... Era o comércio, o meu sangue árabe não tem jeito. Eu sempre tive essa afinidade maior com a área comercial. E com o passar do tempo, a medicina veterinária foi uma formação para que eu atuasse em propriedades próprias, mas não teve jeito. O comércio me chamou, o empreendedorismo me chamou. Eu sempre tive esse sangue. Inclusive, o Marcio, que atua no setor imobiliário na construção civil, me disse que o seu primeiro investimento foi na aquisição de um terreno, quando bem mais novo. Mas de repente, Marcio, surgiu a ideia lá em 2013 de se fazer um prédio comercial com seus sócios. Uma obra complexa, uma obra inovadora, com vários desafios que fizeram inclusive subir o seu patamar para entender, para conhecer desse setor e mergulhar de cabeça na construção civil. Por que que essa obra e esse empreendimento despertou isso em você? E o que vocês viram na cidade lá naquele 2013? Bom, vamos lá. A gente começa até um pouco antes disso. Essa vontade de empreender sempre teve muito intrínseca em mim. Eu tive a sorte de ter uma grande tutora em casa. Minha mãe, hoje, é uma senhora com 80 anos, mas se eu falar ela tem 80 anos com cabeça de 40, porque eu tenho 44. E sempre me impulsionou muito, sempre me orientou muito e ela é fanática pelo mercado imobiliário. Isso me trouxe mais ainda a apurar essa vocação. Mas vamos lá, a gente, nós trabalhávamos aqui em setores de hotelaria, com alojamentos, eu já fiz de tudo um pouco na vida. Tudo que dá para comercializar me encantava, tudo que dava para empreender me encantava. E aquilo, nós tínhamos uma administradora de alojamentos, trabalhávamos até na UFN3 na época, na primeira. E começamos a ter muito contato com muita gente de fora. Aquelas empresas vinham e falavam, poxa vida, todo o objetivo disso era sempre empreender, sempre incorporar. Seja loteamento, prédio, prédio residencial, prédio comercial. A gente até ficava em dúvida, conversávamos muito internamente, pô, que lado que a gente vai? Um prédio comercial, um prédio residencial, loteamentos. Então a gente, mas naquele momento as pessoas vinham e falavam muito sobre, as empresas vinham e falavam assim, poxa, eu quero um lugar prático. Três Lagoas, nossa, é uma cidade antiga, não é? É uma cidade muito nova. Você pega as avenidas, todas as avenidas comerciais de Três Lagoas, em muito, muito delas, você vê uma casinha velha, com um layoutzinho um pouco mais moderno, mas não deixa de ser uma casinha velha, ou a pessoa não deixou de gastar um dinheiro, a empresa não quer isso. A empresa queria o quê? A gente ouvia muita gente, pô, não tem prédio comercial, eu quero ir lá ter uma sala, eu quero ter minha garagem, entrar com segurança, sair com segurança, câmera me vigiando, eu quero ter uma faxineira que resolva o meu problema em meia hora por dia, quero ter internet pronta, telefonia pronta, sistema de ar-condicionado pronto, e você vai num centro maior, não precisa ir muito longe disso, você vai aqui em Araçatuba, quantos anos já tem? Você vai em Prudente, quantos anos já tem? Rio Preto? Então, nem se fala. A gente falou, pô, é isso que a gente vai fazer. E dentre esses empreendimentos, sempre muita cautela, você tem que ser mais atirado, lógico, não dá pra você peitar uma obra dessa magnitude se você não tiver um pouco de... você não acreditar no mercado. Fizemos algumas pesquisas, lógico, nada foi assim. No feeling? Só no feeling. Feeling conta, mas não foi só no feeling. E fomos muito felizes, né? Nós fomos muito felizes. Três Lagoas vivia ainda. A gente pegou a última, eu falo assim, a gente pegou a última marola daquele grande boom que Três Lagoas, dos anos de ouro que Três Lagoas, e o país, de uma maneira geral, viveram, que foi ali 2008, 2009 até 2014, 2003, 2014. Às vezes eu falo assim, poxa vida, aquela... a Copa do Mundo de 2014 foi um marco, né? Primeiro pelo Sete Ondas, né? Inesquecível. Inesquecível. Mas desligaram, eu falo assim, desligaram o disjuntor do país e esqueceram de ligar. Demorou muito tempo. Porque depois era a Copa do Mundo, o primeiro era a Carnaval, depois virou a Copa, depois é porque não era Natal, e a coisa foi desampando. O que pra nós ainda foi paralelo ao fim da UFN3, né? Na interrupção da UFN3. Fatídico. Era uma fábrica, né? Fatídico dezembro de 2014, quando anoiteceram e não amanheceram. Foi um marco pra quase 150 empresários da cidade, no qual eu me incluo, que ficamos a ver na vida. O Márcio, então, essa experiência com essa construção tão complexa e inovadora do prédio, ela trouxe pra você, como eu disse, um know-how e te animou a ir pra um outro setor, a continuar, mas eu digo assim, já partir pra residências de alto padrão. E até algumas construções comerciais. Hoje você tem, se não me engano, mais de duas dezenas de obras aí, ou já em andamento, ou já construídas, ou em andamento, né? Por que você apostou nesse mercado, naquela época e hoje ainda tem atuado bastante com isso, numa cidade onde parece que imóveis pra famílias de rendas um pouco mais modestas é um mercado talvez mais interessante? É, eu me fiz várias vezes essa pergunta. Vamos lá. Você, o que um dos motivos de eu ter, de nós, não posso nunca falar eu, de todos ali envolvidos, o Terrace ter sido um sucesso? Foi porque nós estávamos sozinhos no mercado. Eu fico muito feliz, porque hoje eu não tenho, meus concorrentes são meus amigos. Mas hoje eu tenho três ou quatro concorrentes dentro do próprio Terrace. Porque o empreendimento é bom. Só vimos nós. Quando você tinha residências de pequeno, médio e alto, de baixo, médio e alto padrão, você tinha vários. Prédio comercial só tinha o nosso. Existia um prédio comercial, existe ainda um prédio comercial ali no centro, mas na época foi muito bem feito e tal, era até uma visão além do tempo, mas não tem estacionamento, não tinha ar-condicionado, era ar-condicionado de caixa, não existia internet quando foi feito. Era outro projeto, era outra realidade, outra coisa. E nós conseguimos nadar sozinho nesse mercado. Eu quis enxergar isso. Vamos lá. Terrace foi muito bem, porque não havia concorrente para a gente naquele momento. Naquele momento. E nós nos preparamos, o Brasil, três lagoas, mais que o Brasil inteiro, num nível acima da média nacional, viviam um momento de ouro da construção civil. Você lembra em 2008, 2009, quando teve o estouro da bolha americana, as bolsas despencaram no mundo inteiro e a construção civil foi super impulsionada, por quê? Porque todo o dinheiro que estava mobilizado em bancos, em bolsa, investido em empresas, em ações, todo mundo recolheu. Perdeu-se muito dinheiro, mas recolheu. Qual é o investimento ainda mais seguro? Não tem jeito. 80% desse dinheiro virou para imóveis. Foi um momento muito bom para a economia e para a construção civil. quando você tem isso, nós criamos uma estrutura muito robusta. Nós tínhamos ideia de, de repente, lançar um prédio por ano ou entre um prédio e um loteamento. Existiam construtores que faziam, soltaram 10 empreendimentos, não em Três Lagos, mas de médio porte e começaram a sair soltando prédios e loteamentos em todas as cidades e o Cefazia vendia. E aquilo e para o cliente era ótimo também. Eu tenho N casos que as pessoas iam, comprava no dia do lançamento, passava uma semana, ganhava um super bônus, vendia de novo, comprava de novo, ganhava de novo. Isso aconteceu muito durante muitos anos. E nós, o Terraço nós lançamos no dia 5 de dezembro de 2013, foi até dia do meu aniversário, por isso que eu não esqueço. e 2014 no meio do ano foi onde teve essa retração que hoje estamos saindo dela, acredito eu. E eu tinha uma, nós tivemos uma estrutura muito robusta. Por exemplo, o Terraço passou 200, 300 funcionários. Você consegue filtrar o que tem de melhor, você pega os 10% melhores, nós precisamos especializar, nós tivemos muita dor de cabeça. Todo mundo que construiu naquela época tinha dor de cabeça porque oferta e procura. Você tinha carência de mão de obra, carência de qualidade, tal, então a gente se especializou demais. E com essa retração econômica, nós ficamos com uma estrutura muito robusta, muito especializada. Eu estudei, nós estudamos a fundo projetos, projetos de bombeiro, projetos de lógica, projetos de tudo quanto é coisa que você, a lei, te imputa, muita coisa para você subir um prédio. Você tinha um conhecimento, você adquiriu um conhecimento grande ali que não podia ser desperdiçado. Eu fui obrigado, porque para fazer um prédio hoje, você não pode simplesmente sair fazendo um prédio. Não é assim que você decola um prédio. A casa sim. A casa, se qualquer um quiser fazer a sua própria casa, ele pode no final de semana ir lá fazer a casa dele. Ninguém vai encher o saco. Ninguém vai vai te barrar. Até poderia, mas não vai. Um prédio não. Então você, eu estudei muito, nós estudamos muito para todo esse contexto. E de repente, houve uma retração da economia e ninguém mais, nós fomos lançar o Terra Viva em 2018, de lá aqui, com projetos aprovados, bons projetos, em bons terrenos. nós tínhamos terreno na Orla da Lagoa, já assinados, contratualizados, aguardando o mercado sinalizar. E o mercado não sinalizava. O que eu fiz? Eu não podia desperdiçar todo esse conhecimento e essa mão de obra que a gente selecionou com a peneira tão fina. Partimos para obras menores. e da mesma maneira que a gente ouviu de muitos as necessidades e chegamos à conclusão do Terrace, André, cada dez amigos meus que construíram, posso te dizer seguramente que o oito tiveram problema. Ou seja, de problema de pagar e o dinheiro acabar antes de concluir. Ou seja, problema da obra não ficar bonita comum. Aí o cara faz uma casa de um milhão de reais e a obra não fica bem, não fica boa. Não tinha projeto. Teve uma oportunidade aí nessas dificuldades que você começou a ouvir. Exatamente. Aí você começa a ouvir, pesquisar, ouvir, pesquisar. Poxa, se eu tenho um mercado tão deficitário desse assim, e eu vivi, nós vivemos, nós tivemos mais de 20, 30 empresas contratadas para fazer o Terrace, cada uma com a sua especialidade. E muita coisa, eu trago, eu compro tudo o que eu posso em Três Lagos, eu contrato tudo o que eu posso em Três Lagos, sempre. Porém, alguns casos você tem que trazer de fora, porque aqui nós não temos, ou não tínhamos. até para emendar isso, uma pergunta que eu já ia fazer emendando, pegando esse gancho, essa mão de obra mais especializada que começou a ter essa necessidade, seja para obras maiores, como para os imóveis de alto padrão, alguns imóveis comerciais que já requerem parte ótica, parte de informática, tudo isso, esses serviços começaram a aparecer um pouco mais, esses serviços especializados, Márcio? Sim. hoje, Três Lagoas, ainda precisamos melhorar, porém, nós temos hoje vários profissionais que se especializaram nesse momento de retração de 2014, a crise ela é boa, André, a crise também, você tem que tirar o lado bom dela, quando você tem uma demanda muito grande, o profissional não precisa se especializar muito, ele encontra mercado, quando você tem uma retração de mercado e você não tem essa necessidade do profissional, ele começa a ter que ser especializado, então, esse foi um lado bom, ele tira todo mundo da zona de conforto, tanto o empresário quanto o próprio trabalhador, você tem que se reinventar, você via colaboradores muitos no celular somente assistindo vídeos de whatsapp ou piada ou isso, hoje é comum eu chegar não só nas minhas obras mas em outras obras e você tá com o líder da obra ali sentado com o engenheiro abrindo um youtube canais ótimos de orientação de como montar de como desmontar tal produto a própria empresa fornecedora de um chuveiro de uma torneira que é um sistema inovador que economiza energia que economiza água e tem a sua característica de montagem antes você não tinha tinha quem era essa tuba buscar o cara você tinha que em campo grande buscar esse profissional você tinha que esperar um cara de Rio Preto um representante passar aqui que tal semana ele passaria e você parava hoje você tem esse acesso a informação e você mais que isso tem um colaborador interessado em aprender que bom isso é uma ótima notícia pra nós muito bom isso foi bom a construção civil eu ouço falar que talvez seja um dos setores que menos sentiu durante a pandemia né junto com isso eu também faço uma outra uma emenda nisso que é a gente sente também materiais de construção subindo o valor e alguns até em falta né isso já é um reflexo desse crescimento e é isso mesmo Márcio vamos lá tudo é uma conjuntura de fatores vivemos um momento terrível no mundo por conta da pandemia muitos colegas de profissão muitos empresários há três meses atrás não sabiam se iam fechar as portas e se alguém chegasse pra ele falasse assim olha você vai ter um aumento na sua demanda ele ia questionar e existiram vários fatores que colaboraram pra esse aumento da produção realmente a construção civil hoje ela tá aquecida ela se aqueceu em plena pandemia o que eu acho que seja o mais relevante dos fatores taxa de juros nossa equipe econômica tá mandando muito bem tá fazendo o que pode mesmo com boa parte é da classe política contrária vamos ser sinceros eles estão indo muito bem taxa selic abaixo de 3% não sei se um dia eu tenho 44 anos não sei se um dia alguém dessa geração sonhou em ver isso porque você viu os Estados Unidos com 1,5 e 2 você falava assim cara não existe isso não existe quando nós távamos aí a 5, 6, 7 na época do Terrace taxa selic teve época de bater 14 14,75 se não me engano eu não esqueço no meu começo de carreira como advogado eu sou tributarista e os tributos eles sempre foram corrigidos pela selic e no meu começo de carreira eu tinha que fazer uma defesa pedindo pra não ser corrigido pela selic e sim por 1% ao mês que o código tributário mandava né olha só olha onde estamos maravilhosamente eu já defendi que fosse corrigido por 1% ao mês por favor e não pela selic olha que coisa né então você tem hoje instituições bancárias com juros de 6,99 propaganda na televisão pra aquisição de imóvel novo você tem essa mesma taxa de juros ou muito próximo disso pra construção nunca teve tão barato de se construir é o valor do que você paga da sua parcela ela é muito próximo do valor de aluguel desde que você tenha uma entrada x lá mínima tal estabeleça alguns padrões mas é o o o dinheiro tá chegando outro fator a velocidade não sei dizer conversei com dois amigos meus gerentes de banco perguntei é eles me me posicionaram assim olha existiu uma uma durante a pandemia você existiu um um esvaziamento das das agências e você deixou de prestar alguns serviços ali no foco no tete a tete com o cliente então você teve tempo pra se organizar de outras coisas eu assinei um contrato há pouco tempo atrás com 16 dias nunca vi isso então fiquei extremamente feliz tá chegando além de tá chegando tá chegando rápido é tá chegando tá chegando rápido mas não tem o IOF também nos financiamentos durante a pandemia né quando você fala de um IOF com uma taxa selic de 14 e 75 onde na época é chegou a aproximar de 18 a taxa de juros pra construção é você o IOF ele não representava muito hoje a 6 ele representa muito e o IOF não alterou ele só saiu e com essa oferta também de imóveis é um momento então ideal pra financiar também pra construir suas casas sem dúvida nós tivemos um aumento isso é inegável a fim do ano você comprava de cimento direto da cimenteira por exemplo por 17 reais 18 reais vezes 19 hoje você tá pagando 25, 26 e às vezes 28 estão se falando em cimento de 29 reais aço acho que teve 4, 5 altas imagino que a produção ela teve uma desaceleração por conta da pandemia exatamente eu fiquei com menos produto exatamente cresceu a construção civil e aí a lei de oferta e procura né Marcio o mercado é soberano a regra do mercado é soberana você teve um desaceleração todo mundo tirou o pé no início da pandemia ninguém sabia o que ia acontecer então você siderúrgica desligando o forno dando férias coletivas revendo seus objetivos diminuindo a produção de repente você teve uma queda de produção que vai vai se normalizar isso é fato se os preços vão voltar a ser como era ninguém sabe mas que a produção vai se normalizar isso é fato porém com queda de produção aumento de de demanda preço sobe não tem jeito mesmo assim tudo isso está sendo compensado por um acesso muito fácil ao recurso entendeu outro fator taxa selic é 2% seu dinheiro parado no banco muitos brasileiros ao contrário do que a gente imagina tem reservas bancárias a gente acha que não tem tem sim e é comum a pessoa falar assim essa é a minha aposentadoria o cara de menos idade essa é a minha reserva para emergência hoje o dinheiro não está dando nada parado qualquer segmento sólido que ele investir dá mais do que o do que a grana que está parada lá no banco outro motivo eu mesmo fui chamado duas ou três vezes nos últimos dois meses por amigos que por diversas razões tinham um recurso parado e que iam ficar parado a ideia deles era ficar parado como reserva pessoal como segurança falou assim pelo amor de Deus estou perdendo totalmente meu poder de compra a inflação está acima a inflação está acima nós estávamos conversando até a pouco o INCC está acima de quatro o IGP bateu nove o cara está ficando pobre com o dinheiro parado ele tem que investir em alguma coisa ele está sendo obrigado e esse é o fundamento da taxa de lique baixa o que a equipe econômica quer e foi a construção civil André sempre vai ser eu falo ela é o corticoide da economia que os meus amigos industriais vão ficar um pouco chateados comigo mas vamos falar a indústria é extremamente necessária ela é necessária sem dúvida mas em momentos de crise você pega um pacote x qualquer um o governo vai lá disponibiliza 10 bilhões 20 bilhões 30 bilhões por um setor o setor da indústria é verdade ele vai fazer o que ele vai lá na China pega esse dinheiro vai lá na China comprar máquinas mais eficientes e que normalmente acaba num primeiro momento até deixando mão de obra ociosa isso você colhe frutos futuros mas num primeiro momento não você dá isso na construção civil meu você deu dinheiro na construção civil hoje semana que vem o cara tá contratando a construtora a incorporadora o segmento a casa de material de construção a imobiliária o segmento emprego na vez não tem outro você pôs dinheiro na construção civil o emprego a geração de renda e tributos aumenta é imediato botou dinheiro hoje mês que vem tá recolhendo interessante Marcio Marcio nós vamos demorar muito pra ver prédios né em Três Lagoas eu vou primeiro pro intervalo depois do intervalo o Marcio vai falar sobre isso com a gente é isso aí RCEU de Negócios Beleza e Bem Estar caminham juntos Plasti Clínica Três Lagoas Clínica de Cirurgia Plástica Reparadora e Estética o lugar ideal para fazer sua plástica com ampla estrutura atendimento personalizado e centro cirúrgico próprio equipe multidisciplinar em ambiente seguro e confortável agende sua avaliação fone 3521-3496 ou 99832-7354 Rua Paranaíba 2554 Jardim Primaveril um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida Dom Jaime Loteamento as margens do Rio Sucuriú lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados a 10 minutos do shopping pronto para construir iluminação pública e rede elétrica rua interna pavimentada rede de água individualizada por lote Dom Jaime Loteamento as margens do Rio Sucuriú informações direto com o proprietário no WhatsApp 6798152 5079 construa sua felicidade aqui Começou a promoção todo mundo pode investir e ganhar do Cicred Invista a partir de 100 reais e concorra a um smartphone por semana notebooks uma caminhonete zerinho e há milhares de prêmios instantâneos fale com a gente e poupe pelo aplicativo do Cicred Estamos de volta com o nosso RCN Negócios estamos aqui com o empresário Márcio Fayad e eu tinha te perguntado Márcio antes do intervalo sobre a verticalização de Terezagoas a gente vê que isso na nossa cidade ela cresce num ritmo um pouco mais lento que outras cidades do Brasil que é a construção de prédios seja na área central ou em bairros determinados você acha que a gente vai demorar muito para ver isso em Terezagoas é a vocação do Terezagoense ou não? Olha acho que cabe mas o ritmo vai ser mais brando do que por exemplo os condomínios na verdade a terminologia correta é loteamento fechado mais comumente se chama de condomínio fechado a verticalização deve demorar um pouco mais existe esse mercado existe esse mercado hoje Terezagoas é uma cidade mais tradicional o Terezagoense ainda gosta muito de ter o seu espaço ter o seu cachorro ter seu churrasco a casa em si bons projetos bem localizados vão ter espaço sempre existe hoje uma demanda para isso? existe mas ela é menor eu não acredito numa verticalização muito rápida a curto prazo obviamente como em todo local quando você tiver os loteamentos fechados condomínios fechados muito longe do centro aí você vê tem uma família com dois filhos três filhos o cara tem inglês tem escola tem isso tem aquilo tem que trabalhar ali no centro aí ele começa a ponderar que talvez ele abra mão de um certo conforto para uma localização existe existe essa demanda mas ela é mais lenta é realmente mais lenta do que a gente vê em algumas cidades do Brasil tanto que dentro do nosso radar a gente tem ali prédio comercial tem loteamento loteamento aberto loteamento fechado você fica de olho em tudo tudo é incorporação tudo é empreendimento prédio residencial ele está sempre no meio ele nunca é porque a gente faz muita pesquisa então você se baseia em pontos ele não é o nosso foco principal pelo menos nessa curto prazo vamos falar um pouquinho de loteamento é é o Marcio tem atuado nesse ramo já há bastante tempo nos últimos dez anos nós vimos vários lançamentos na cidade e a população tem praticamente em todos os cantos da cidade ela tem opção terrenos para escolher a oferta de terrenos eu pude observar que ela tem crescido proporcionalmente até mais que a própria crescimento da população você vê espaço Marcio a curto médio prazo para novos lançamentos como é que você vê esse setor hoje de loteamento de construção de crescimento e surgimento de terrenos na cidade André vamos lá é cíclico essa variação Três Lagoas viveu um boom muito grande em algum momento 2008 2010 que é a chegada das primeiras indústrias da primeira indústria não tinha terrenos alguns incorporadores na época foram muito felizes e eu gosto muito de salientar isso onde alguns chamam de sorte eu chamo de visão acho que foi pura competência não sorte que nós podemos citar vários nosso saudoso o senhor Magir de Tomé o senhor Ataí de Arantes dentre outros que estavam prontos e na época ninguém acreditava mas eles estavam embasados eles não estavam ali por feeling só eles falavam não vai ter esse crescimento por causa disso a floresta está aqui a indústria vem atrás da floresta não é a floresta que vai atrás da indústria isso vai acontecer se não der com essa vai dar com outra nós estamos na porta do estado de São Paulo com uma pista dupla aqui nós temos hidrovia nós temos isso nós temos aquilo eu vou lotear e vou aguardar porque vai acontecer e aconteceu então eu chamo isso de visão muita gente fala assim estava no lugar certo não era certo questionava então depois obviamente todo mundo veio para Três Lagoas Três Lagoas disparou num cenário nacional eu lembro de uma reportagem na Veja onde ela estava em terceira melhor cidade do país para se investir as melhores cidades até 5 mil reais de salário era uma coisa que a gente sabe que aqui se eu fosse de fora e visse tudo aquilo eu ia querer vir para Três Lagoas eu ia falar não ali é o Eldorado nós sabemos nós daqui aqui sabemos que não é isso é uma cidade maravilhosa com ótimas oportunidades acolhedora quem sabe trabalhar quem sabe enxergar mas você precisa saber enxergar isso aí então esse mercado de loteamento ele é cíclico depois tivemos um número muito alto de loteamento de lotes disponíveis no mercado talvez até por um pouco de falta de pesquisa nós temos uma pirâmide Três Lagoas vamos lá você tem que entender a pirâmide de Três Lagoas ela tem uma ponta mais achatada uma base mais larga e de repente não pararam de sair loteamentos de alto padrão até se esgotar esse estoque você tem esse essa oferta e eu volto a falar o mercado é soberano então você tem hora que ele vai se acomodar tem hora que ele vai aquecer de novo e vai chegando no equilíbrio isso vai ainda acho que existe espaço pra você trabalhar aqui dentro mas você não pode ser mais mais do mesmo você tem que enxergar ó meu terreno é mais bem localizado mas poxa loteamento de alto padrão hoje eu tenho X loteamentos X lotes disponíveis no mercado que você compra por X reais onde pô trago amigos meus de fora às vezes eu levo ele num loteamento no outro vou sentir a febre do cara fala assim quanto você acha que isso vale lá na sua cidade e o preto prudente era satubra e fala lá vale 250 aqui custava 120, 130 150 reais ele fala não é possível pois é pois é e tem um estoque alto então existe espaço? existe mas tem que ser mais cauteloso você tem que tomar mais cuidado com aquilo com o produto que você vai escolher mas existe esse espaço deixa eu ver se eu tô lendo a receita certa pra aquele que não teve perda na sua renda não teve perda na renda durante a pandemia por exemplo ou nos últimos nos últimos meses então essa receita de taxa de juros ou seja financiamento mais baixo é uma oferta um pouco maior é hora pra quem quer construir sua casa é hora ideal pra comprar terreno qualquer tipo de obra não tenho dúvida disso ah mas você acabou de falar que o cimento subiu 25 quase 30% que o aço subiu 18 20% sim e ainda é e agora é a hora e com o dinheiro não rendendo ainda parado né pois é mas tem gente que não tem crédito não tem dinheiro mas tem crédito tem crédito então você o que que acontece você hoje somando tudo isso batendo tudo isso nunca mais você vai comprar terreno barato como você tá comprando nunca não acredito num terreno mais barato do que se vende hoje até porque a conta não fecha você com terreno barato taxa de juros nessas nesses patamares mão de obra ainda disponível eu fiquei eu fiquei feliz é às vezes eu às vezes eu preciso de um certo produto especializado e eu pego a mão do telefone e falo assim fulano me ajuda aqui resolve isso aqui pra mim tô terceirizando esse serviço pra você vai lá fazer o serviço e fala não posso agora só daqui 15 dias por mais que eu não tenha conseguido eu fico feliz porque é sinal que tá tendo novamente um consumo de mão de obra disso daí coisa boa coisa boa e tá acontecendo está acontecendo deixa eu falar de um outro tema um pouco delicado mas assim que me intriga um pouco eu que atuo também com bastante nesse setor o pessoal de casa até pra entender aqueles que não tem esse conhecimento o empreendedor quando ele compra uma área pra lotear ele aproveita praticamente metade dela metade dela vai pra ruas calçadas área institucional área verde e área institucional também que são os dois pontos que eu quero falar hoje na nossa cidade a cada 10 quarteirões que você cria de um bairro novo de um loteamento um quarteirão e meio é só pra área verde e área institucional são 16% basicamente né esses percentuais são definidos hoje pelo plano diretor do município tem cidades que tem até um percentual maior e tem outros no país que tem percentuais menores né área institucional é pra construção de equipamentos sociais escolas tudo que for pra servir a população escola posto de saúde creches e a área verde são pra construção de praças parques academias ao ar livre etc e tal o que eu tenho visto Marcio é que os municípios brasileiros eles têm recebido essas áreas e eles não têm acompanhado o ritmo do crescimento das cidades e várias áreas verdes e até institucionais têm ficado vazias ou abandonadas né tem um trabalho inclusive em Três Aguas no BID em 2016 que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento que apontou a falta de praças e de parques dessas áreas comuns em Três Lagoas cheguei na minha pergunta falta a criatividade pro Brasil como um todo pra cidades brasileiras pra tornar esses espaços mais atrativos com parque parques a participação da população nas construções desses espaços ou as contas públicas achatadas de várias das cidades e a dificuldade de manter esses espaços fazem com que essa realidade aconteça esse é um desafio pra nós enquanto Brasil Márcio enorme enorme a nível Brasil depois eu vou até poder falar um pouco sobre Três Laguas que é onde eu conheço mas a nível Brasil nós temos muitas áreas que não estão sendo utilizadas subutilizadas sem utilização nenhuma ou subutilizadas André quando você quer mudar alguma coisa você só consegue fazer isso somando forças a nível Brasil é mais difícil porque existe a questão de fluxo de caixa hoje você vê notícias de repente até desastrosas na televisão pra lá e pra cá onde você fala poxa como que eu vou gastar dinheiro pra fazer uma praça sendo que eu tenho gente numa fila de hospital por exemplo em vários locais acontecem eu tenho criança que não está estudando eu tenho tal cidade que eu não tenho escola está faltando escola como que eu vou investir numa praça isso é muito questionável precisariam se juntar ó aqui Três Laguas vou falar um pouco mais sobre isso aqui o plano diretor nosso nos últimos anos sei lá 15 anos pra cá tem melhorado muito tem melhorado muito está muito mais próximo o que acontece quando existe grandes mudanças como Três Laguas mudou quem veio em Três Laguas em 2007 e veio hoje 13 anos depois não é a mesma cidade convenhamos sim e o plano precisa se adequar a isso ele tem que se adequar podemos melhorar tudo pode ser melhorado mas acho que as gestões todas essas últimas gestões contribuíram pra uma melhoria o que que a gente pode fazer eu tenho uma visão até clara disso por estar no ramo você vê algumas áreas que estão institucionais há 15 anos parada 20 anos parada quer dizer ela está sem utilização ou por falta de recursos ou por isso mas culpar o executivo seria um pecado culpar um ministério público unicamente seria um pecado culpar o legislativo sozinho seria um pecado precisaria se fazer um estudo disso onde estivessem todas essas pontas envolvidas onde nós precisamos disso onde aquilo está sobrando por quê? porque a área institucional área verde uma vez doada pra prefeitura é uma responsabilidade dela manter é um custo não é barato e não é barato e muitas vezes você vê uma dessas pontas engessada com vontade de fazer mas não tem como é eu não sei acho que um estudo a quatro mãos disso tudo eu não tenho dúvida que a gente conseguiria aproveitá-las melhor ou tem uma área está 20 anos parada poxa se está 20 anos parada e naquele bairro x você já tem colégio você já tem isso você já tem aquilo você já tem posto de saúde você já tem você não vai usar poxa vamos levar pro legislativo vamos pegar uma aprovação do ministério público vamos leiloar esse dinheiro carimbado pra outro fim seja saúde seja educação seja qualquer outra coisa seja construção reforma não sei achar uma solução é necessário parada lá gerando despesa que eu acho que não é o caminho mas volta a te falar melhoramos muito acho que estamos tendo boas gestões em Três Lagoas mas a gente tinha um longo caminho um déficit muito grande e que não dá pra simplesmente passar uma regra e falar esquece isso dentro do possível acho que nós estamos indo muito bem bom pra encerrar eu queria que você falasse pra mim das perspectivas de Três Lagoas na sua visão perante aí o cenário nacional o que vai ser de nós Márcio vamos lá Três Lagoas acredito que como poucas cidades não sozinho nós não estamos em cima de uma mina de ouro com um poço de petróleo embaixo dela mas nós temos um cenário sempre mais favorável que a média nacional que a grande maioria precisamos enxergar a realidade hoje é comum nós temos amigos que tiveram terreno que há em tal ano meu terreno acho que valeu tanto e ele está esperando e aquilo trava o crescimento da cidade porque ele nunca não vai atingir aquilo mas eu acho de verdade que Três Lagoas tem tudo pra sempre estar economicamente falando estruturalmente falando logisticamente falando nós estaremos sempre um pouco acima da média nacional sempre um passo a frente estaremos temos de enxergar mas sem muita especulação chegar um pouco mais a realidade olhar com um pouco mais de dados de números estudar um pouco mais estudar um pouco mais não só feeling não só euforia acho que vamos crescer mais que os outros mas nós não vamos triplicar de tamanho num passe de mágica como algumas pessoas algumas classes ainda vivem essa ansiedade infelizmente a gente até fica triste por isso conheço pessoas que morreram nos últimos 10 anos esperando ficar rico com a venda de um terreno infelizmente isso não vai acontecer mas dá pra explorar dá pra ganhar mais aqui que em outro local desde que seja bem pensado desde que seja bem estudado Marcio agradecer demais tua participação colaborou muito com as informações que você trouxe pra gente é um prazer sempre conversar com você meu amigo obrigado pela participação prazer é todo meu espero ter contribuído de alguma maneira com isso com certeza Marcio bom nosso RCE Negócios fica por aqui sábado que vem nós temos um novo encontro às 11 horas ao vivo nós vamos trazer o empresário Fernando Jurado presidente da associação comercial e ainda vamos falar de construção civil e o ramo imobiliário até lá espero você o que move a TVC a fazer TV pra você será que dá pra descobrir? dá sim é você você que nasceu aqui você que veio e que nunca mais partiu você que constrói investe e trabalha com força com vontade e que vive histórias que a gente conta em todo canto tem gente como você criando lutando construindo e tem a gente produzindo conteúdo que forma em forma emociona e a junta gente como você como nós pra desenvolver Três Lagoas com a força dessas histórias e continuar crescendo vivendo junto com você Três Lagoas se move cresce se transforma com o Mato Grosso do Sul e também se renova por isso também nos renovamos para andar no ritmo de nosso estado de nossa gente gente como você TVCHD é você na TV é você em HD ZYL 700 ZYL 700